Oi pessoal, e aí? Estão curtindo as matérias? Espero que sim, a gente está bem empenhado para levar informações e divulgar boas práticas sustentáveis para vocês. Mas hoje eu queria dar um recadinho, ao visualizar os vídeos, vocês não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no botão direito que aparece para vocês e inscreva-se. É super fácil, não demora nem um segundo. Clicou, se inscreveu. Isso ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? É isso, acompanhe as próximas matérias que estão bem legais. Fui!